Após um período de fechamento para reforma e ampliação, o Centro de Convivência do Idoso de Rolim de Moura reabriu as suas portas em um espaço temporário, oferecendo suas atividades e serviços essenciais para a terceira idade da região. O centro, que desempenha um papel fundamental na promoção do bem-estar e na integração social dos idosos, precisou ser transferido para um local alternativo enquanto passa por obras de melhoria em sua estrutura original. Localizado na esquina entre a Avenida Brasília e a Rua Rio Verde, O novo espaço foi adaptado para garantir o conforto e a segurança dos frequentadores. Sandra Miranda, secretária de Assistência Social do município de Rolim de Moura, detalha os futuros eventos para este ano. Nesse dia 3 de abril, nós estamos retornando às atividades do Centro de Convivência do Idoso e teremos toda quarta-feira essas ações aqui com os idosos. Todas as datas comemorativas a gente comemora junto, a gente se reúne com os idosos aqui para estar fazendo essa festa juntamente com eles. Nós estamos com duas reformas e ampliações do Centro de Convivência do Idoso. A gente chama de antigo, mas é o novo. Nós temos a entrega da piscina, a reforma e ampliação. A piscina está pronta, a gente vai receber essa semana. Faltam alguns detalhes para estar concluindo essa obra, que é a parte da piscina. A parte do telhado foi dada ordem de serviço hoje, justamente hoje, juntamente com o nosso pessoal da terceira idade, a melhor idade, foi dada ordem de serviço. Muito em breve a gente vai estar entregando o nosso Centro de Convivência do Idoso prontinho, reformado, ampliado para o nosso público. Sônia Aparecida, coordenadora do Centro de Convivência do Idoso, e a do Virgis Kestirg, conhecida também como Nona, frequentadora do centro, celebram a reabertura. Retornamos hoje, né, após a quaresma, e vamos até em dezembro, se Deus quiser. Espero que logo lá nós retornem para o nosso lugar, que é lá no Centro de Convivência do Idoso, mas está muito bom, graças a Deus. O idoso estava agoniado, estava louco, querendo vir, né, Nona, nós estávamos um pouquinho com nós. Gratidão, gratidão, porque essa pessoa aqui faz aqui com nós. Isso aqui não cumprimenta todo mundo com o maior carinho. A melhor idade, como é carinhosamente chamada, é uma fase da vida que deve ser valorizada e celebrada. É o momento em que os indivíduos acumulam experiências, sabedorias e histórias da vida que merecem ser compartilhadas e reconhecidas. Por isso, a reabertura do Centro de Convivência do Idoso não somente oferece um local para atividades e serviços, mas também simboliza o reconhecimento da importância e do valor dos idosos na comunidade rolimorense. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto